Se o gente não faz as certas pra te pôr Essa é a minha esposa do Bruninho que pediu a análise Eu não me louco do som Perdi você e eu Eu levei muito tempo pra te apanhar Eu não me abençoe Perdi você e eu não me abençoe E conheço alguém que jogou fora um diamante No corpo é, mas eu joguei E quem já jogou fora de amor por um instante No corpo é, mas eu troquei Coração que faz Como é que você faz o negócio mesmo Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura com uma paixão Pega um negócio coração Como é que você faz o negócio mesmo Trocar um pra sempre por as vezes E quem já jogou fora de amor E quem já jogou fora de amor E quem já jogou fora de amor por um instante E quem já jogou fora de amor por um instante E quem já jogou fora de amor por um instante Mas eu joguei E quem já jogou fora de amor por um instante E quem já jogou fora de amor como é que você faz o negócio mesmo O corpo não tá sempre por as vezes E quem já jogou fora de amor E quem já jogou fora de amor A gente vai fechar a luz, por favor.